Olá, bom dia, crianças, bom dia, família. Espero que todos estejam bem, a Pro está bem também. Eu sou a professora Andréia, do Instituto Anjos Solidários da Sem Palavra Cantada, da turma do MG2. Crianças, chamem o papai e a mamãe para participar desse vídeo com a gente hoje. Vamos lá? Só que vamos iniciar nosso dia cantando uma musiquinha. Vamos lá? Um, dois, três. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi o meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi o meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Isso mesmo, vamos cantar mais uma? Vamos lá? Lê, pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer, bichinho, os seus pezinhos, ele se escalcham. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo é do gavião. Muito bem, crianças. Crianças, hoje a Pro trouxe uma música bem legal para vocês. Vocês cantavam, a gente cantava lá na C. E vocês gostam muito dessa música. Vamos ver quem que é que veio aqui participar da nossa musicalização do dia. Vamos lá? Quem são esses daqui? Quem são? Cinco patinhos. Vamos contar os patinhos? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco patinhos. Mas eles não vieram sozinhos. Eles trouxeram, olha quem, a mamãe patinha. Ela veio junto participar da nossa musicalização do dia. Vamos começar? Vamos lá? Um, dois, três, cinco patinhos foram passear na beira da montanha, na beira do mar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só quatro patinhos voltaram de lá. Quatro patinhos foram passear além da montanha, na beira do mar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá. Três patinhos foram passear além da montanha, na beira do mar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só dois patinhos voltaram de lá. Dois patinhos foram passear Além da montanha na beira do mar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além da montanha na beira do mar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe patinho ficou tão triste naquele dia Onde será que estavam seus patinhos? Mas esta história vai ter um final feliz Sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou quá, 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 quá E os cinco patinhos voltaram de lá Olha, crianças! Cinco patinhos voltaram Eles estavam perdidos por ali Próximo à montanha e na beira do mar E voltaram E eles se viram felizes para sempre Gostaram, crianças e família Da nossa vivência de hoje A nossa musicalização Os cinco patinhos Beijo para todos, famílias e crianças Até o próximo vídeo Quá, 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 quá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!